A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento em comissão de autoria desta presidência, que neste ato transmite a presidência para o vice-presidente, deputado, professor Irineu, para proceder à leitura do requerimento. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa, número 2705, barra 2019, seja informado ao presidente desta casa os temas elencados abaixo, que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados da prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, temas, planos de obras do governo, a situação das obras paralisadas, planejamento da retomada destas, bem como a relação do Estado com as obras de interesse de Minas Gerais, a exemplo da duplicação da BR-381, sala de comissões, 7 de maio de 2019. Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Levou a presidência ao deputado Leoportella. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, compreende a audiência pública e essa audiência tem a finalidade de debater as condições do prédio da Escola Estadual Alberto Del Pino, tendo em vista a paralisação das obras de reconstrução desde 2013. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Deise Cristina Monteiro, assessora da Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional, da Secretaria de Estado de Educação, representando a secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana, secretária de Estado de Educação. Hélio Lopes de Oliveira Filho, diretor de edificações UDR, representando Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Vereador Juliano Lopes, Câmara Municipal de Belo Horizonte. Neste ato, representando a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora Nelly José Anastácio Júnior, vice-diretor da Escola Estadual Alberto Del Pino. Elza Aparecida de Souza Pessoa, secretária da Escola Estadual Alberto Del Pino. Como presidente dessa comissão, eu saúdo a todos os presentes, os componentes da mesa, deputado Cleitinho Azevedo, deputado professor Irineu, que é o autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, audiência pública que também tem participação interativa. Você, no momento adequado, poderá levantar o seu questionamento, a sua participação. Está aqui presente o nosso amigo ex-vereador Sapão, representante da região também. Então, nesse ato, privilegiando e homenageando o pedido de audiência pública, de autoria do deputado professor Irineu, eu passo a presidência dos trabalhos ao professor Irineu, que agora terá, então, a condução de toda a audiência pública. Agradeço a presença de todos e peço licença para me retirar em um momento específico. Estarei novamente para acompanhar, pelo menos, a parte final dessa audiência, em virtude de compromissos outrora assumidos. Obrigado. Com a palavra o deputado professor Irineu, vice-presidente dessa comissão e autor do pedido de audiência pública. Obrigado, presidente, deputado Del Portela, pela participação com a gente aqui. E tenho certeza que só não ficará, porque já tem um compromisso previamente agendado. Para que possamos dar prosseguimento a essa audiência pública, nós vamos passar aqui a palavra aos representantes aqui da escola, e depois, logo em seguida, aos representantes que estão aqui representando o governo do Estado, para que a gente possa encontrar o melhor caminho, que é a construção dessa unidade escolar, que desde 2014 nós estamos sem ela, e que é uma demanda enorme, muito grande, daquela região. E tive a oportunidade de visitar onde essa escola está funcionando de maneira improvisada, e realmente é uma situação muito delicada, que a gente precisa de, juntos, numa grande empreitada, achar um caminho, uma solução, para resolver esse problema que já dura mais de cinco anos. Então, com a palavra, a diretora da escola, Sônia de Jesus Pereira Santos. Boa, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E eu acredito que a gente, hoje, deve sair daqui, pelo menos, com uma agenda, com uma proposta de solução para a construção da Escola Alberto Del Pino. O sonho que se sonha só, é só um sonho, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Então, nós estamos sonhando juntos, o deputado bem colocou aqui, mas, em 2011, quando eu assumi essa escola, contextualizando novamente, Lembrando que a primeira audiência pública foi no dia 6 de julho de 2015 E eu a esta casa retorno para reforçar aquilo que eu disse antes Em 2011, quando eu peguei a escola Albert Del Pino Já era uma escola muito precária Sem condição de auditório, sem quadra para os meninos Não tinha dignidade Mas a excelência na educação, no pedagógico, sempre a caminho Não temos a excelência, mas somos uma escola de muito respeito no Barreiro Com as nossas notas do IDEB, nossas faixas, nossos cartazes estão por aí Com todo respeito à mesa aqui, a Lurdinha, que foi professora Albert Del Pino Esteve como superintendente comigo nessa caminhada Ela sabe da qualidade dessa escola, que ela fez parte também dessa escola Os professores que aqui estão, os funcionários, a minha gratidão Pela dedicação, pelo trabalho que vocês desempenham Eu tenho muito orgulho da equipe do Albert Del Pino E eu tenho muito orgulho destes alunos da Escola Estadual Albert Del Pino Me perguntaram por que vocês estão aqui E eu disse porque os pais autorizaram Os pais estão conosco Eu tenho aqui a autorização de cada pai, de cada aluno Inclusive os de inclusão que estão aqui Que os pais disseram que tem que ir, precisa ir Porque essa escola não pode continuar abandonada do jeito que está O descaso está muito grande, não dá para continuar assim Então, enquanto diretora da Escola Estadual Albert Del Pino Eu peço a essa casa, essa mesa, o deputado Irineu, Cleitinho Todos que estão aqui, Juliano Lopes, o Sapão, Marco Aurélio que está nos apoiando O deputado Ender, todos vocês, o José Marcio que está aqui como membro da comunidade também Todas as pessoas envolvidas, Tia G, com o professor Irineu que organizou essa demanda para nós nessa casa hoje Para que possamos sair daqui com uma solução A esperança que nós temos é a iniciativa público-privada Nós não somos ignorantes no entender o momento que o Estado atravessa Mas nós precisamos dizer para a secretária, para o nosso governador Zema Que é possível, através da iniciativa público-privada A gente conseguir uma solução para o Del Pino Nós estamos pedindo isso Nós estamos pedindo muita coisa Porque verbo a gente sabe que não tem Mas, por favor, faça a publicação no Minas Gerais Liberando a iniciativa público-privada Que houve uma promessa que não foi cumprida E que neste novo governo Nós queremos crer que isso vai acontecer Nesse primeiro momento eu agradeço Depois eu gostaria de retomar a fala, se for possível Muito obrigada Muito obrigada, Sônia, pelas suas considerações Pela sua fala E também vamos ouvir aqui a Elza Aparecida de Souza Pessoa, secretária da Escola Estadual Alberto Del Pino É um anseio muito grande nosso Desde 2013 Quando eu fui para esta escola Em junho E feliz Porque foi uma escola que eu estudei Uma escola que eu tinha um carinho muito grande E deparei com uma escola que estava caindo E, por sorte, eu não sofri um acidente Porque eu estava trabalhando Eu levantei para quando chegaram na porta E o teto caí E isso entristeceu Mas a gente acredita na força do governo Acredita na força dos nossos alunos Dos nossos professores Da nossa diretora Do nosso vice-diretor Que tem lutado E nós acreditamos Que nós vamos conseguir Porque a nossa escola É uma escola De primeira qualidade Em questões pedagógicas Basta olhar As nossas notas No IDEB Pode olhar Na região É uma das melhores notas É uma nota Que está Acima da nota Do Estado Acima da nota Da nossa superintendência E são os nossos alunos São esses que vocês estão vendo aí Educados Comprometidos com a educação Assim como os nossos professores Os nossos pedagogos As nossas pedagogas Desculpe Porque tem todo o comprometimento Nós temos tudo Para ser uma escola Modelo de Belo Horizonte A melhor escola estadual Quem sabe até do Estado Mas nós precisamos De um espaço Digno De um espaço A que os nossos alunos Têm direito Obrigada Obrigado, Elza Não tendo mais Nenhuma Participante aqui da escola Vamos continuar ouvindo a mesa Eu tive a oportunidade De estar em alguns momentos Nesse espaço E O que a gente Pôde perceber É que é uma escola Que tem uma história Na região do Barreiro Mais de 50 anos É uma escola Que tem um dos melhores IDEB Da região metropolitana E que O tempo Imagina uma escola Que foi construída 50 anos atrás O tempo Determinou Que essa escola Tivesse que ser demolida Em 2014 2013 Não é, Juliano? Não é, vereador? 13 E desde então A gente vem Se arrastando Nesta luta Para a recuperação Dessa escola Esse já é Nós estamos entrando No terceiro governo Que ainda não trouxe Essa solução E nós acreditamos Que A gente precisa De fato Sair dessa audiência Com algumas respostas Acho que as respostas Para a sociedade Elas são muito importantes Tivemos no início Do ano No mês de Ainda no mês de fevereiro Um encontro Com a secretária De educação Com a Júlia E ela De maneira muito Gentil Ficou de nos dar Uma resposta O mais rápido possível Mas o tempo Do governo Talvez seja Diferente Do tempo Do povo E até hoje Nós não tivemos E realmente Como disse a diretora A gente espera Que hoje A gente possa sair daqui Com algumas respostas Acho que esse é o grande desejo De todas as pessoas Da região do Barreiro Que a gente tenha resposta Eu acho que A questão da educação É muito séria Educação não se faz Com prédios Mas não dá Para ficar sem O espaço Para poder estudar Nós temos que ter Um espaço adequado Um espaço digno Para que as pessoas Possam realmente Estar promovendo A educação Estar participando Estar vivenciando O dia a dia Então eu gostaria Nesse momento Quero agradecer Aqui a Deise Que está aqui Subsecretária De Administração Do Sistema Educacional Representando A nossa secretária Júlia Figueiredo E também o Hélio Lopes Diretor de Edificações Do DR Representando Fabrício Torres Sampaio Diretor-Geral Do Departamento De Edificações Então a gente Poderia estar Ouvindo aqui Na ordem Qual vocês gostariam De estar falando Primeiro Deputado Creitinho Gostaria de fazer As considerações Também Que ele também Tem um compromisso Daqui a pouco Então vamos Passar a primeira Palavra aqui Para o deputado Boa tarde A todos Boa tarde Aos alunos Estão aqui Hoje A todos os servidores Diretora Secretária Professores Devem estar aqui Também Muito honrado Estar aqui Com vocês Já estive na escola Conheço bem A realidade da escola Queria colocar Alguns pontos Aqui Porque a própria Diretora Diz sobre a iniciativa Privada Fazer o PPP Então Pelo menos A resposta Sobre a situação Se o governo Não consegue A gente pode ir Atrás da iniciativa Privada Quando eu era vereador Eu fiz a gestão Compartilhada Dentro da minha cidade A gente revitalizou E reformou Várias escolas Através da iniciativa Privada Mas sabe o que eu fazia Eu não ficava Dentro de gabinete No ar-condicionado Não ia para a rua Correr atrás de empresário Para poder ajudar O que o secretário Tem que começar a fazer É sair do gabinete Sair da sala E ir para as escolas Conhecer as realidades Das escolas Não adianta Ficar em ar-condicionado Em mesa Com cafezinho Que não vai ganhar jogo O que ganha jogo É vestir a camisa Sair para a rua E correr atrás Então é de suma importância Resolver esse problema Rápido Os governantes Precisam entender Que educação Você não vai gastar Não é investimento Quanto mais você gasta É mais investimento Você tem Sabe Então é de suma importância Agora Eu queria escutar aqui Porque é o seguinte Gente O legislativo aqui Igual eu e o Irineu Tem vereador aqui A gente não tem poder De decisão Deputado Deputado também Não Tem deputado Tem deputado Você foi vereador Ou é vereador Estou Estou vereador É isso Então assim O poder legislativo Ele tem o poder De provocar De fiscalizar De reivindicar De representar Mas ele não tem O poder de decidir Então aqui a gente Não tem o poder de decidir Quem tem o poder de decidir É o executivo Daqui o executivo Tem que sair com alguma Não sei se tem alguém Representando o executivo Aqui Tem que sair com alguma Resposta aqui O que vai ser feito Por que? Tem outro detalhe Que a diretora me falou Lá se paga aluguel Você sabia que paga aluguel lá? Então quer dizer Tem até uma área Já doada Se não me engano É isso diretora? Que pode ser usada Para construir escola Então para sair do aluguel Então tem como Fazer alguma coisa Nós temos o nosso espaço Tem o espaço da escola Onde a escola foi demolida Em plenas condições Você tem valor de orçamento? Deputado Só me dá uma parte Por favor Agora Deputado Só para esclarecer para o senhor Que a escola estadual Alberto Delpino Ela fica na região nobre Da região do Barreiro O imóvel no Barreiro Onde que eles ficam lá Alugado Não é menos de 30, 40 mil Para o comerciante E você foi muito bem Na sua fala Que diz Se quiser fazer Iniciativa privada Faz Tipo Constrói lojas embaixo E faça a escola De contrapartida Tem várias formas Se fosse uma escola afastada Que não tivesse comércio Mesmo assim Justificaria a iniciativa privada Mas o que acontece É que se essa escola Ela está no miolo Como se estivesse No centro de Divinópolis Está no ponto estratégico Local nobre Da região do Barreiro Local nobre Esse aí Então aqui O governo Que é um governo criativo Que entrou Com essas propostas De iniciativa privada Então está aí Uma prova para o governo Trabalhar É uma prova Que sem recursos Mas dá para usar a criatividade Então é só querer Que consegue Então deixa aqui Diretor O meu mandato Está à disposição Para poder fazer o melhor Para vocês Contem comigo Com a minha fiscalização Com a minha representatividade E que eu puder fazer aqui Te dar parabéns Pela proposta Pela proposta da audiência E a gente está aqui É para isso É para representar vocês A gente não tem O poder de decisão Mas a gente tem O poder de lutar com vocês E até o fim Muito obrigado Nós agradecemos Obrigado Obrigado deputado Creitinho Exatamente O papel do Legislativo É esse É de poder Encaminhar as demandas E representar Cada cidadão mineiro Então acho que é isso Que nós estamos fazendo aqui hoje Buscando as soluções E acho que é o que nós esperamos mesmo É que tenha solução A partir desta audiência Esperamos que seja A melhor possível Senhor presidente Eu peço licença Que eu tenho uma reunião Na cidade administrativa agora Muito obrigado vereador Obrigado a todos E boa tarde Nós somos vereadores Já fui Nós somos vereadores E quando a gente confunde É isso mesmo Boa tarde a todos Então nós vamos passar a palavra Aqui para a Deise Cristina Nesse ato Representando aqui A secretária de educação Júlia Figueiredo Boa tarde a todas E todos Boa tarde deputado Vereador Tem som não? Tem som lá não? O som da senhora não está funcionando Tem que aproximar mais então Deputado Só para contextualizar A história Que a diretora Com certeza sabe Bem melhor que todos nós aqui A escola Em 2013 Ela foi Visitada pelos engenheiros Da secretaria de educação No qual foi verificada A impossibilidade de permanência Dos estudantes lá A escola foi interditada Em 2013 Só para contextualizar A história toda E aí A diretora Juntamente com a superintendência Regional de ensino Metropolitana B Procuraram um imóvel Na região Porque os estudantes Não podem ficar distantes De onde eles estavam Matriculados Então aí A Sônia Juntamente com a superintendência Conseguiu um imóvel Para a gente alugar Enquanto O prédio Infelizmente A gente teve que ficar interditado E em 2015 E depois de algumas dificuldades Com o imóvel antigo Que realmente A gente pagava aluguel A Sônia nos procurou E aí A gente Vamos então procurar Um outro imóvel Que seja Que acomode melhor Os estudantes Porque realmente A educação Se a gente não tiver Um ambiente Adequado Infelizmente O ensino Não vai ser O melhor Então aí Quando foi em 2015 Vocês mudaram de escola Continuamos Pagando aluguel E paralelamente a isso A gente demoliu O prédio Onde funciona Porque o prédio Realmente é do estado O terreno Onde a escola Funcionava É do estado Em 2016 O DR A gente contratou Para fazer a demolição E paralelamente a isso A gente estava Com o projeto PPP Não sei se vocês chegaram A ter conhecimento Disso à época Em 2015 O governo passado Iniciou um processo Para construir escolas Via PPP Só que infelizmente O processo não caminhou Devido às garantias Que os consórcios exigiam E na época O estado Como ainda A gente está passando Por várias dificuldades Não teve como Dar as garantias Então hoje A situação Do governo atual Principalmente A professora Júlia Ela é muito consciente Da questão do ensino Mas ao mesmo tempo Ela não pode E o governo Não pode assumir Nenhum compromisso Sem pelo menos Ter estudado Está estudando A situação financeira Do estado Então O imóvel O terreno Onde funcionava Alberto Del Pino É um terreno atípico A metragem é atípica Porque hoje Para se construir Uma escola Com quadras Biblioteca Laboratório Tem que ter Tem que ter no mínimo 5 mil metros 5 mil metros quadrados Alberto Del Pino Porque ela fica Ao lado Da Rodrigues Campos Da escola Rodrigues Campos Então o terreno Hoje Da Alberto Del Pino É um terreno De menos de 2 mil metros Quadrados Então assim A secretaria De obras públicas Vai ter que fazer Um projeto específico Para essa escola Então hoje Acredito que já seja Uma boa notícia A gente já está Encaminhando para a secretaria De obras públicas A autorização Para se fazer O projeto Isso gente É para a gente Verificar Analisar O custo Dessa obra A gente não pode Falar que imediatamente Após o projeto A gente vai licitar A obra O DR No caso Mas pelo menos Porque como Até o 2015 2016 Estava se fazendo Via PPP Parceria Público Privado Então assim Não foi encaminhado Nada para a secretaria De obras Então agora Com essa definição Da secretária A gente vai encaminhar A solicitação Para que O DR Providencie A contratação Para a elaboração Do projeto Para a nova escola Pelo histórico Eu acho que o Hélio Pode até falar melhor Mas a gente É em torno De seis meses Por que? Vocês sabem Que é uma licitação Tem que se licitar O projeto Aí contrata-se a empresa Assina o contrato E a empresa tem De quatro a seis meses Para executar o projeto Tá? Eu continuo acreditando Deise Que está aqui Representando a secretária Que diante Que diante dessa situação Caótica Que nós vivemos No estado Nosso caminho É a PPP Eu estou apresentando Aqui um requerimento Da comissão Não vai ser aprovado Hoje Porque essa reunião De hoje Não tem esse caráter Mas na próxima terça-feira Nós vamos aprovar Um requerimento Onde a gente solicita Ao governo do estado Providência Para viabilizar A realização De parceria Público-privada Visando a reconstrução Da escola Alberto Delpino Que já foi paralisada Em 2013 Porque esse é o caminho Que nós temos Se a gente quiser Quiser alguma coisa De forma mais rápida Porque senão Nós vamos ficar realmente Nós conhecemos Poder público Sabemos a dificuldade que é E a gente vai ficar Patinando aí Por muito tempo Então vamos ouvir Então o nosso Deputado Eu só esqueci De mencionar também Nós retomamos também O processo Da PPP Está sendo avaliado também Não seria no escopo Tão grande Quanto o anterior Mas está sendo Retomado sim Os estudos Obrigado Então vamos ouvir Então o diretor-geral Representando aqui O diretor-geral O Hélio Lopes De Oliveira Filho Boa tarde a todos Boa tarde Senhor deputado Senhor vereador Aos alunos A senhora diretora A senhora professora E minha colega Deise Em primeiro lugar Quero cumprimentar A vocês lá da escola Pelos índices Que vocês alcançaram No IDEB E entender Que isso é uma luta Pessoal de vocês Para atingir Esse resultado Então vocês estão De parabéns A informação Que eu posso dar Para vocês A única O registro Que eu tinha Lá no DR Era realmente Da demolição Da escola Que foi feita Em 2016 Então procurei Então procurei Informações Junto à Secretaria De Educação E as informações Que eu tive Foram essas Que a senhora Deise Passou aqui Para vocês agora Dessa retomada Do processo De contratação Do projeto Então o prazo mínimo Que se gasta Para fazer a licitação De um projeto Público É dois meses Isso correndo Tudo bem Então antes de dois meses A gente não consegue Viu deputado A gente não consegue Antes de dois meses Fazer essa licitação Eu queria só também Antes de dois meses Não se consegue A partir do momento Que foi dada a ordem Para a contratação Em dois meses Não se faz Essa licitação Para a contratação Do projeto Depois a gente tem Mais um prazo De elaboração Do projeto Que vai de quatro A seis meses Eu queria também Ilustrar Que é importante Que os senhores saibam Eu tenho hoje Lá Por volta de oito Obras de escolas Paralisadas Nós temos escolas Que estão aí Com 90 95% De andamento De obra Faltando muito pouca coisa Para ser Concluída E eu ali Senti naquela agonia De não conseguir Terminar essas escolas Que vai atender Outros alunos Que não esses Mas também são pessoas Que estão passando A mesma dificuldade Que vocês estão Passando agora Então A gente Tem Se empenhado Em priorizar Para poder Dar a máxima eficiência Ao dinheiro público Que é o nosso dinheiro E poder atender O máximo possível De obras No menor prazo Esse é o empenho Que a gente A determinação Que nós recebemos Do secretário Do diretor-geral Então A gente sabe Dessa agonia Sabe dessa necessidade Mas Em primeiro lugar Vem o recurso financeiro Que hoje É o ponto fraco Nosso Então Fazer das tripas Coração Para fazer o máximo possível Posso Deputado Só Dar uma palavrinha Aqui Com a palavra Sônia Jesus Diretora da escola Só retomar um pouquinho O seguinte Quando a Deise Coloca aqui Muito bem Fazendo um pouco Da memória É importante A gente dizer Que se esse Hivesse interesse Realmente Nesse projeto Já deveria estar pronto Eu confesso Que Não estou satisfeita Ainda Com essa resposta Eu gostaria Mesmo de reforçar O que o deputado Irineu falou Da iniciativa Público-privada Porque nós podemos Agilizar esse processo Porque o que acontece Deise Você está ciente Que nós estamos No espaço alugado O aluguel O contrato Vence Em maio Do ano que vem Nós temos certeza Que o Zema Não tem interesse De continuar Com esse aluguel Nem nós Nós também Não temos interesse É uma dívida Que o Estado Vai contraindo Cada vez mais O pai Fez o levantamento Já quase um milhão De reais Já foi gasto Com esse aluguel O aluguel Que está sendo pago lá Então já foi feito Na primeira audiência pública Uma proposta Que eu me lembro Que eu disse Isso está gravado Que poderia ter sido feito Sim Um projeto específico Para aquela área Com uma quadra Um pouco menor O engenheiro esteve lá comigo Olhando a área Do Alberto Del Pino E foi feito sim Uma proposta Só que ele disse Sônia Como é o padrão Deop Que agora é o DR Não tem condição De fazer a quadra No tamanho adequado Nesse espaço Que é o padrão Deop E aí eu disse para ele Que faça uma quadra Um pouco menor Para quem não tem nada Não é não meus alunos Nós temos uma mini quadra Lá funcionando Com tudo mini Mini sala Mini biblioteca Porque quando a gente sai Feito a Deise falou Existe uma preocupação Muito grande Que nós temos que ter Uma preocupação Com a logística da família E aí muito nos preocupou Porque esse ano Foi cogitada a possibilidade De nos tirar Desses espaços Que nós estamos Para sairmos do aluguel Já Só que não tem A mínima condição Os espaços Que estão sendo estudados Para nos levar Não tem condição A gente quer deixar isso claro Que nessa audiência pública Já fizemos um documento Já encaminhamos Para a metropolitana Encaminhamos na mão Da Cláudia Lara Que hoje está Como superintendente O nosso A nossa indignação De que nesse momento Não dá para sair do aluguel Não dá É uma demanda É Temos consciência Dessa realidade Temos Mas não podemos sair agora E atropelar o processo E irmos para qualquer lugar Nós temos que ser tratados Com dignidade Até então Nós corremos atrás Dos espaços A gente fez as mudanças Por conta própria É pai Disponibilizando caminhão É aluno Carregando carteira Eu Sabe Arquivo Funcionário Professor Não medimos esforços Para essa escola Continuar existindo E com a força Que ela tem Da qualidade Na educação Agora Por favor Nós não podemos esperar Seis meses É muita coisa Eu vou sair daqui Muito triste Porque nós precisamos De uma resposta Da iniciativa Público-privada Feito o Irineu Está falando Porque nós queremos Correr atrás A gente tem uns contatos De uma parceria De empresários Amigos Que eu tenho certeza Que tem interesse Em ajudar na construção Do Albert Del Pino E a gente precisa Investir na educação Para de construir presídio De deixar nossos jovens À margem da sociedade Indo para o crime Para o uso das drogas E deixando a educação Sei lá em que plano Porque eu não vou falar Nem em terceiro Não sei nem em que plano Que a educação Está no nosso país hoje Agora estou falando Em termos até de Brasil Então, por favor Nessa audiência pública Nós estamos pedindo Eu queria aproveitar E ler um trechinho De uma carta De uma mãe Que deixou comigo E pediu que lesse Aqui pequenininha Que também diz muito respeito Daquilo que eu penso E que eu acho Que é conversas nossas mesmo Os dedos de prosa Umas rodas de conversa Que a gente tem com pais E ela diz o seguinte Enquanto mãe Responsável Também Por esta escola Venho me solidarizar E dizer da indignação Em nome de todos os pais Ou responsáveis Pela situação Da escola estadual Albert Del Pino Uma escola modelo Referência no Barreiro Orgulho para todos nós Pais Devido a qualidade De ensino A disciplina A direção A equipe pedagógica Os funcionários Todos comprometidos Com a educação Não é possível Este descaso Continuar E agora E agora com o agravante De querer tirar A escola do aluguel E negligenciar A logística Das famílias Organizadas para este ano Graças a Deus Já nos acalmamos Porque disse Que não vai ser feito assim Viu, Deise Todo respeito Será dado a gente Nesse momento Que nós não podemos Sair deste local Nesse momento Já tivemos Uma notícia Da Cláudia Laura Calma É só um estudo Nós estamos calmos Até que realmente Nos respeitem E continuem Mantendo essa fala Aí a mãe diz assim Quero ressaltar Que estamos cientes Da falta de verba Portanto O que solicitamos É a liberação Da iniciativa Público-privada Vamos correr atrás De empresários Para nos apoiar E construirmos Nossa escola Queremos sair Do aluguel E voltar Para o nosso espaço O nosso local De origem Que está apto Para receber a obra Prezado Governador Zema Senhora Secretária Deputados Em nome dos alunos E da comunidade escolar Peço uma solução Urgente Para esta instituição Pois queremos Organizar Para que ainda Este ano Possamos dar Passos concretos Em relação A construção Desta escola Não podemos Esperar Por isso Precisamos De algumas demandas De algumas respostas Como bem disse O deputado Irineu Aqui Qual será A resposta Para a nossa Reivindicação Qual a agenda Será marcada Hoje Para uma resposta Definitiva Para a construção Da nossa escola Precisamos Sair daqui Com uma agenda De preferência Com essa possibilidade Da iniciativa Público-privada Nós não somos Ignorantes No sentido No sentido De entender A realidade Financeira Que o Estado Passa Então nós não estamos Pedindo muita coisa Não Nós estamos pedindo Libere a PPP E deixe a gente Correr atrás Quando a Deise Coloca Dessa questão Do terreno Na primeira audiência Foi dito isso É possível Pensar um projeto Já deveria ter sido Pensado E eu acredito Que ele foi pensado Porque quando esse engenheiro Esteve lá E ele disse A quadra Não dá para ser Do tamanho Que precisa ser Para o padrão Deop Então já havia um projeto Eu não acredito Que não existe projeto Me desculpe Não acredito Eu não acredito Que não existe projeto Esse projeto Ele existe Porém Feito o que você falou A área Ele precisa ser adaptado Então foi dito Na primeira audiência Em 2015 Faça-se essa adaptação Desse projeto Acolha o Delpino De volta Na época A crise não estava Tão feia ainda Como está Estava caminhando Para esse caos Nós dissemos Coloque o Rodrigues Campos No espaço Que nós estamos No aluguel O Delpino Acolhe parte Do Rodrigues Campos Porque o Rodrigues Campos É uma escola Que precisa também Sair dali E ser demolida Eu creio Que tem outras coisas Também por trás Dessa Quando o Juliano coloca É uma área central Do barreiro É a menina dos olhos E a escola Precisa voltar para ali Porque ali É um local fantástico Para os estudantes Acesso de ônibus De tudo Para os professores Para todos nós É um lugar exclusivo É um lugar central No barreiro Então a gente precisa Desse apoio Nesse momento Para que viabilize Um projeto Que é possível Viável sim Neste espaço Com uma quadra Um pouco menor E pensar na projeção Dele para frente Nesse espaço Que está o Rodrigues Campos Não sei Mas não rendendo Esse assunto Do Rodrigues Campos Queremos a resposta Para o Alberto Delpino Queremos nesse espaço Pedir a vocês A solidariedade Como tem sido Mostrado a cada vez Que a gente vem aqui Só que a gente precisa De mais Agora é uma situação concreta Nós precisamos De respostas concretas Libere a iniciativa Público-privada Vamos avançar nessa linha Porque ela é a luz Ela é o caminho E nós vamos Enquanto comunidade Correr atrás E nós vamos Construir essa escola Vamos ter orgulho De voltar aqui Para agradecer e dizer Batalha vencida Orgulho do Barreiro Prestigiando a Secretaria De Educação Com índices de notas Cada vez mais elevados Porque competência Nós temos Está aprovado Muito obrigada Qual a palavra O vereador Juliano Lopes Bom, boa tarde a todos Boa tarde a todos Os alunos Para avisar o deputado Irineu Pela iniciativa Dessa audiência pública E essa casa Por abrir espaço Para esse debate Cumprimentar A senhora Deise Representando a Secretaria De Educação O senhor Hélio Lopes Também Representando a Secretaria De Obras De Infraestrutura Sônia Guerreira Desde 2013 Nessa luta Com a escola Desde 2012 E quando em 2013 A escola foi demolida A gente acompanhou de perto Isso A demolição dessa escola Em seu nome Eu cumprimento Toda a diretoria E toda a direção Da escola Que também faz parte Desse corpo docente Como professor Que sou também A gente fica Numa situação lamentável Em relação à educação No nosso país Eu reconheço Que o governo Zema Pegou um estado quebrado Os senhores fizeram parte Do governo passado Os seus dois Só a senhora Então a senhora Já tinha conhecimento Desse projeto A senhora Já tinha conhecimento Dessa luta Obrigado Nós reconhecemos Que o governo Pegou realmente O estado quebrado O governo passado Governos passados Quebraram o estado De Minas Gerais Mas nós não podemos Em hipótese alguma Em hipótese alguma Abrir mão da educação Principalmente De uma escola Que é tradicional Na nossa região São 54 anos De existência Não são 54 dias São 54 anos De existência Que a escola está lá E eu tive Eu tive a oportunidade De visitar o local Onde o governo Paga um aluguel De 24 mil As salas São terríveis Não parece escola Me desculpe a impressão Parece mais Um castelo do terror Cabem 30 alunos Mal, mal 30 alunos Cabem naquele local Se poderia caber 40 Nós temos lá Hoje Um déficit No barreiro De educação Do segundo grau De ensino médio Enorme Na nossa região E aí você deixa De dar oportunidade Para esses jovens Para o segundo grau 10 jovens Por sala São 22 salas São menos 22 jovens Estudando no nosso estado Na nossa região Que é a minha região Do barreiro Eu sou aluno De escola pública Estudei no Lisgate No Rodrigues Campos No Isaura No Estadual Central A gente sabe A realidade Das escolas Não é possível Que se vai fazer Uma iniciativa privada Faça uma exclusiva Para o Delpino Faça uma exclusiva Para o Delpino Secretário Por favor Atende a gente Sabe por quê? Ela é área nobre Tem que ser diferente Com todo respeito Com uma escola Que está na periferia Para fazer Uma iniciativa privada Tem gente querendo Terreno Mas nós não vamos Abrir mão Desse terreno Que seja construído Uma escola Se demorar um mês Se demorar um ano Se demorar dez anos Aquele terreno Na área nobre Da minha região Que é do barreiro Não deverá Deixar de ser escola É escola Nós estamos precisando De escola Na nossa região E aí você vê O governo apertado Financeiramente Mas sem boa vontade O que mais deixa A população chateada É falta de boa vontade Com a educação Com a bandeira Que eu e o professor Irineu representamos Nós somos professores Ele está deputado Eu estou vereador Eu estudei Para ser professor Com muito orgulho Aos professores Estão nessa casa Eu já sei a história De cor e sorteado Já conheço a escola Me lembro Da dificuldade Aqui nessa mesma casa Na audiência pública Estava presente Quando o autor Do requerimento Foi o deputado Anselmo Para se limpar A escola Que foi demolida Demoraram três anos Três anos Que o governo Do escado passado Demorou para limpar Uma escola Com foto de dengue Na nossa região Todo mundo aqui Do Barreiro Sabe do que eu estou falando Então nós não podemos Ficar calmos Será que tem que ir para a rua Parar trânsito Será que tem que fazer isso Para a gente ser ouvido O deputado estava aqui O deputado Cleitinho Falou Infelizmente Nós não podemos Construir escola Eu, o deputado Irineu A Sônia E a direita Não pode construir Primeiro que não tem dinheiro Mas não pode Legalmente É o executivo Que constrói escolas Nós estamos aqui Para ouvir cada um de vocês Cada voz Está aqui Tem que ser ouvida Aqui nessa casa Eu não faço Uma audiência pública Lá na Câmara de Belo Horizonte Porque infelizmente Eu trato assunto De Belo Horizonte Legalmente Estou aqui como convidado Que fui pelo deputado Irineu Por isso que eu estou aqui Eu não posso fazer Uma audiência pública Porque a escola é do Estado Não é da Prefeitura E cabe ao Estado resolver Então eu gostaria Secretário Por favor Faça uma iniciativa privada O governo não tem dinheiro O governador Pegou um Estado quebrado Nós já reconhecemos isso Nós sabemos Que não tem recurso Para se construir uma escola Com dinheiro público Isso é claro Isso aqui eu acho Tem que ser descartado Agora Que faça uma PPP Exclusiva Para essa escola Exclusiva Depende da Assembleia Para fazer PPP Não depende Então gente O que está faltando Nós temos um monte De gente interessada Para construir a escola Ainda bem Que já autorizou Uma quadra menor Porque demoraram Quatro anos Para autorizar Uma quadra menor Quatro anos Do padrão Deop Parece que as quadras São maravilhas Eu sou professor De educação física Com este quadra Visita uma escola Então quer dizer Que o terreno De 5 mil metros O governo do Estado Belo Horizonte Não tem terreno De 5 mil metros Disponível Não vai construir Escola estadual Mais em Belo Horizonte Porque os terrenos São de 2 mil metros Como é que vai fazer E o povo Está vindo aí Para estudar Então nós precisamos Olha Nós precisamos de ação Gostaria de mandar Um recado aqui Para o governador Se você estiver me ouvindo Quem é da secretaria Se estiver me ouvindo Nós não queremos Briga com o governo do Estado Nós reconhecemos A dificuldade Mas nós queremos É boa vontade E agilidade Porque não é só Os alunos Estão sofrendo não O corpo técnico Também está sofrendo Cabia mal, mal Três cadeiras Na sala da Elza Para a gente Fazer uma reunião lá Não coube Três cadeiras Coube? Não coube Três cadeiras Agora você imagina O dia a dia O dia a dia Dos alunos O dia a dia Dos professores O professor Para aplicar uma prova Lá Onde está Tem que sair 15 Sai 15 E fica lá fora Acabou Acabou Volta 15 Bom Gente Vamos parar com isso Que a coisa é séria Ninguém aqui está brincando Com o governo Nem com a educação Não Porque a educação Tem que ser tratada Sério Quando eu perder Minha eleição Para vereador Se perder Eu largar Minha carreira política Eu vou dar aula Como dou aula Toda manhã ainda Porque a Câmara Municipal Funciona só na parte da tarde Deixar bem claro Esse recado Para o governo O que nós precisamos fazer Quer que contrata Alguém para fazer o projeto Para fazer a iniciativa privada O que nós precisamos fazer Pensei nisso aqui agora O que nós precisamos fazer Se quiser nós vamos A luta até para construir o projeto Governador Romeu Zema O que nós precisamos fazer Para dar início Na PPP No projeto inicial Nas formas legais Porque não pode também Qualquer empresário ir lá Construir uma escola Nós sabemos disso Ninguém aqui é analfabeto não Tem as formas legais A licitação A empresa Mas tem tanta gente Querendo construir coisa lá Que é um terreno Que vale no mínimo Hoje de dois mil metros No barreiro No mínimo Trinta, quarenta milhões Que vale esse terreno No mínimo Eu procurei saber Antes de vir para cá A Casa Bahia Paga um aluguel lá Que é Não fica nem a trinta metros A Casa Bahia Do local onde que era a escola De quarenta mil reais Por mês Tem aluguel lá De sessenta mil reais Então todo mundo quer Todo mundo quer O terreno de dois metros Agora o que eu vejo Me desculpe É falta de vontade Falta de respeito Com a população Falta de respeito Com a educação Com a direção da escola Com a comunidade Do barreiro Que tem trezentos mil habitantes Que existe naquela região Povo sofrido Gente Por favor Centaria de educação Com todo respeito A secretária Que nos atendeu muito bem Em fevereiro Eu e o deputado Irineu Eu sei que às vezes Fica de mãos atadas Mas por favor Concentre na escola Alberto Delpino Por favor Em nome desses alunos Que estão aqui Em nome da comunidade Em nome de uma região Que é periferia de Belo Horizonte Que tem um déficit De segundo De ensino médio Nós temos lá Na região do barreiro Um déficit de ensino médio Porque as escolas municipais Só vão até o nono ano Olha Nós temos lá O Alberto Delpino Nós temos lá Celso Machado Me ajuda a lembrar aqui Margarida Brochado Francisco Bicalho E o Laureano Nós temos cinco escolas estaduais Nós temos na prefeitura 23 escolas municipais Pela mesma região Pela mesma região Aonde estão indo estudar Os nossos alunos No ensino médio E se acabar A escola Alberto Aí eu não sei Que vai virar um caos Vai virar um caos Então eu gostaria Que com todo respeito A Secretaria Educação Ao governo Zema Ao deputado Irineu Que abraçou Essa bandeira Ele tomou posse Dia 1º de fevereiro Mas dia 20 de fevereiro Ele estava lá Na escola Estava lá na escola No dia 20 de fevereiro Me lembro O dia que nós fomos lá Abraçou a bandeira Com todo respeito A essa casa A educação Por favor Conscientes Na escola Alberto Delpino Nós temos empresários Que querem construir a escola Legalmente De forma de licitação De forma lícita Que fica bem para a escola Ah, construiu uma quadra pequena Só pode jogar três na linha Para jogar o futebol Mas construiu a quadra Mas eles estão jogando Se não der para jogar Se não der para jogar coletivo Joga gol a gol Um chuta para lá Outro chuta para lá Não dá para jogar peteca Joga queimada Põe um bombolê Para eles pular A quadra não é problema A quadra nós damos jeito Agora, gente Boa vontade com a educação Boa vontade com a nossa escola Que, olha Com todo respeito Ninguém Ninguém Sobrevive em uma região Com 54 anos de existência São 54 Eu não era nem nascido A maioria das pessoas Que estão aqui hoje Nesse plenário Não eram nem nascidos Quando fundaram essa escola E realmente Ela tinha que ser demolida mesmo Aquelas grades Do lado de fora Teto caindo Telha velha Realmente Ela tinha que ser demolida Mas nós não temos Boa vontade na construção da escola É isso que eu queria pedir Encarecidamente Se precisar Se for preciso Nós fazemos uma mobilização enorme Chamamos outros empresários Eu não sei o que eu posso fazer Para ajudar Entenda, governo Zema Eu quero ser parceiro de vocês Nós precisamos resolver esse problema Que é desde 2013 14, 15, 16, 17, 18, 19 Seis anos Seis anos Não podemos aguentar mais A escola não aguenta Os alunos não aguentam A comunidade não aguenta O corpo O docente não aguenta A diretora não aguenta E outra coisa A escola está hoje Professor Ineu A 2,3 km do local de origem Já causou um transtorno enorme Para esses alunos Estão adaptados a onde estão E agora trocar de novo Para outro lugar Aí vai mudar todo mundo Se for acontecer isso Eu espero que não aconteça Como disse A representante da Secretaria de Educação Aqui A senhora Deise Então, gente Eu queria primeiramente agradecer Parabenizar o deputado Ineu Parabenizar a escola Aquele evento que nós fizemos lá Para cantar o bolo de parabéns Que nós fizemos lá Juntamente com a diretora Todas as lideranças que estão aqui presentes Sapão que está presente aqui Marco Aurélio Agradecer muito a essa casa Pela oportunidade de estar falando aqui Obrigado pela oportunidade E eu espero Viu, Sônia E todos que estão aqui Que nós temos uma resposta rápida Rápida Porque quando há interesse do governo Em fazer Por que houve tanto interesse Para acabar com a escola integrada? Foi tão rápido Foi tão rápido Para acabar com as escolas integradas No nosso estado Tão rápido Então nós precisamos de interesse Então, professor Ineu Muito obrigado Pelo convite oficial Que o senhor fez Eu estou aqui representando A Câmara do Espada do Belo Horizonte Oficialmente Muito obrigado O senhor E muito obrigado Porque o Barreiro Ficou sem deputado estadual Nossa região precisava De um representante à altura E o senhor vem Representando muito bem A nossa região Em relação A tudo que precisa Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Vereador Juliano Lopes Um dos grandes defensores Da região do Barreiro E de Belo Horizonte Que tem um trabalho Muito bonito Na Câmara Municipal Em defesa De tantos segmentos Sobretudo da educação E que traz aqui hoje Esse apelo Ao governo Para que a gente possa Sair daqui com uma resposta Mais paulatável Eu queria indagar Os representantes do governo Vocês gostariam de fazer Alguma consideração Antes que a gente passe a palavra Para Se alguém quiser Fazer algum questionamento A gente vai abrir aqui Um tempo Nosso tempo já Vai se avançando Mas nós vamos abrir aqui Alguns minutos Para poder ouvir Algumas pessoas da comunidade Dirigir a pergunta E alguns Aqui da mesa Queria cumprimentar a todos Boa tarde Boa tarde Boa tarde à mesa A minha representante Da secretária Ao vereador Juliano Lopes Parabéns aí Ao professor Irineu Pela iniciativa Dessa grande importância Dessa audiência pública A Sônia Diretora Guerreira Sempre aí na batalha Juntamente com o Júnior E os demais E parabéns também Aos alunos Que estão aí Também trabalhando Por prol do melhor Da educação Eu como líder da comunidade Também Representando aqui O nosso barreiro Não é vereador Juliano A gente sabe que A educação Como sempre as pessoas falam Tem que ser em primeiro lugar Porque a gente vê A criminalidade Muito Os jovens Indo para o crime Então O estudo hoje Ela é tudo A educação é tudo Para o nosso país Para o desenvolvimento Para tudo Então nós queremos Aqui hoje Que vamos sair Da teoria E vamos para a prática Porque O povo do Barreiro Não aguenta mais De tanta promessa Nós estamos O deputado estadual Professor Ineu Nós chegamos De promessa É tanta promessa Já se passaram Seis anos Vem a nova geração Será que vai chegar Até quanto tempo Já se passaram O governo Pimentel Já está chegando O governo Zema Até quando Que nós vamos ter Ficar esperando Uma iniciativa Para a gente Ter uma resposta Um respeito Com a nossa comunidade Um respeito Com as famílias Ali da região Do Barreiro E nós sabemos Que a importância Da escola Alberto Delpino São 54 anos Ela tem uma história Ela tem um legado Quantas pessoas Já passaram por ali Se formaram Então se tiraram A escola dali Falando que ia Reconstruir a escola Levaram para um lugar Porque ali não é considerado Como escola Como foi falado aqui Um lugar precário Gente As pessoas estão ali Não tem uma Não tem uma ventilação bacana E eles vão se virando O que pode Trabalhando E eu tive lá presente Os profissionais estão ali E ainda trabalham A educação com amor Com carinho Leva as coisas Com maior dignidade Agora Eu peço aí Ao governador Zema E usei a secretária Que está aí A Juliana Vamos respeitar A comunidade Vamos respeitar A educação Do nosso estado De Minas Gerais Então nós estamos aqui Hoje Nós não queremos sair daqui Sem a nossa resposta Eu como representante Também da nossa comunidade Ali do Barreiro Eu venho aqui Pedir respeito A nossa comunidade Ali do Barreiro E a escola Alberto Del Pino Essa é a minha indignação Eu quero agradecer Agradecer a participação Do Marco Aurélio E com a palavra O nosso ex-vereador Sapão Também lá Representante da região Levantar um pouquinho aqui Bem Boa tarde a todos Boa tarde Mesa Parabenizar o professor Irineu Deputado Por essa audiência pública Queria falar também Que o professor Wendel Também solicitou Uma audiência pública Uma vistoria também Na comissão de educação Aqui da casa também Que está transcorrendo Vamos ver se até Mais futuras Quem sabe Pode até nessa audiência Trazer uma resposta Para a gente Sobre questão da PPP Eu acho que a PPP Veio para ficar Nós temos um exemplo Bem claro De Acho que de primeiro muito Que é o hospital do Barreiro Eu estou falando O hospital metropolitano do Barreiro Que é a parceria Público-privada E é um sucesso Quem vai lá Fica maravilhado Como é que ficou a qualidade Nós temos a PPP Um mês em Belo Horizonte O ex-prefeito Márcio Lacerda Fez 35 Um mês Se eu não me engano 37 Se não me foge da memória É um sucesso Tudo bem cuidado Acho que exemplos Têm que ser copiados Eu acho que o Zema Vai ter esse carinho Eu acho que ele vai Identificar Essa oportunidade Que ele está tendo De começar pelo Barreiro Fazer uma PPP Eu sei que tem toda Uma questão burocrática Não adianta falar também Que esses alunos Vão estudar na escola nova Que pelo que a gente Está vendo aqui Não vai A realidade é essa Mas é uma briga Que vocês estão colocando Para o futuro Para irmãos Primos Colegas Né meu sobrinho Então a gente Está colocando isso Para ficar bem claro Não adianta falar Que eles vão estudar Na escola nova Não vão estudar Porque até fazer Esse projeto Até ficar pronto Até abrir a licitação Eu não sei Se o Estado Pode fazer uma PPP Sem autorização Dessa Casa Eu acho que tem que Passar por essa Casa A primeira aprovação Como teve que passar Na Câmara de Belo Horizonte Para ser aprovado Para ser feita a PPP A gente sabe Que a burocracia É muito grande Mas eu acho Que uma coisa Nós não podemos deixar De pedir Para levar Para a Secretária De Educação É continuidade Desses alunos juntos Que eles concluam O ensino médio juntos Que não separem Que não mandem Para uma escola Não sei aonde O ano que vem Manda o outro Para outra escola O ano que vem E manda o outro Para outra escola Que aqui todo mundo Querendo ou não Vira amigos Companheiros Tem história Nós temos que valorizar isso Nossos jovens Precisam disso Hoje é triste A realidade da educação No Brasil Se estuda Vamos dar um exemplo Bem claro Outro dia Eu vi numa televisão Que começa a estudar 100 alunos 50 só Formam o ensino médio Começa do começo Até o ensino médio 50 só de 100 Que começam a estudar Que conseguem isso Então nós estamos Com uma outra audiência pública A pedido do professor Wendel Que tem um carinho Muito grande também Pelo Barreiro Também está lá no Barreiro Lá com uma pessoa Também que vai lutar Pelo Barreiro É um parceiro nosso Do Barreiro Então nessa comissão Virineu Eu acho que nós Tínhamos colocado Aquele dia lá Como proposta Se não me falam Memória Juliano também lembra Marco Aurélio também lembra E José Márcio Nós falamos que ia fazer Uma audiência pública No Barreiro Para dar oportunidade Dos pais trabalhar Dos pais que estão trabalhando Hoje estão participando Para as mães Num local Bem mais amplo Onde todo mundo Para ver a força Do Barreiro Porque é igual Foi colocado Será que nós vamos Ter que parar o trânsito Será que nós vamos Ter que fazer manifesto Para que essa escola Saia do papel Eu sei a luta Da Sônia Deus do começo Quando ela chegou Naquela escola Agora Eu vou fazer Um desafio Para o governo do estado Para a secretária Primeiro Quero que a secretária Vá na escola Conhecer a escola E outra A escola está junto De uma outra Que também É uma história Muito grande Funciona precariamente Também Que é o Rodrigues Campos Por que não fazer Um mega projeto Juntando as duas escolas Isso também pode ser possível É uma proposta Eu acho que tem que Sentar e conversar Estão tudo junto Uma colada A parede e meia Com a outra O terreno todo Será que não pode fazer Um grande empreendimento Eu acho que a proposta Tinha que ser dessa forma E eu acho que Há a possibilidade De fazer isso Muito obrigado Obrigado Está bom Só esquecer Lenil Hoje o ministro Marcelo Alvaro Antônio Também tem Acompanhado de perto E também está disposto A ajudar também Para ficar bem claro Boa tarde a todos E todas Eu sou supervisora Do Delpino Eu cheguei lá Há dois anos E hoje Eu só queria lembrar Que essa sala Que está cheia de alunos Mas do outro lado A nossa sala Também está cheia De alunos Nós não tivemos aula Na escola Hoje à tarde Mas qualquer pessoa Sabe Que a escola Também ensina cidadania E isso aqui É um ato de cidadania Então estamos todos aqui Viemos em muitos ônibus Quero lembrar também Os alunos do turno da manhã Que não estão aqui Por motivo de trabalho Alguma outra demanda de curso Mas que eles também estariam aqui Se tivesse essa oportunidade E eu quero dizer Que o que está acontecendo aqui hoje É um retrocesso Porque desde a época Que eu estudei Eu aprendi E da minha faculdade também Eu aprendi Que a gente tem que lutar Por algo a mais Não por algo a menos E isso aqui É um retrocesso Você lutar E estar aqui Com os alunos Pedindo A construção Da nossa escola É um retrocesso Mas Não deixa de ser Um ato de cidadania E de ensinar Nossos alunos E alunas A lutar Pelos seus direitos Obrigada Obrigado O sapão Suspende Eu tendo a baixar Mas está bom Está bom Marco Aurélio Sou José Márcio Sou amigo Das escolas Da região Barreiro Sou também líder Comunitário Com o Marco Aurélio E os demais Presentes aqui Mas Principalmente A senhora Deise Que veio representar A secretária A gente acha Interessante Nesse mundo De hoje Essa questão Que toda vez Que vem Alguma mudança De governo De um para o outro Tem de se mudar Tudo também Daquilo que já está Como realidade lá A escola Alberto Del Pino Não é realidade Dessa luta Agora não É 2011 Desde 2011 Todo mundo já está Sabendo disso E a gente fica Pensando o seguinte Só acontece isso Na área da educação Até professor Irineu E os demais deputados E até o vereador Que presente aqui Juliano Lopes Tem de parar Com essa mesmissa De toda vez Que tem uma nova Legislatura Que se crie Renove-se Aquilo que Muitas vezes Já está lá Vamos ser mais humildes E vamos ser mais coerentes Em pegar aquilo Que já está Pronto lá Anteriormente Tá, Deise Que existe Não vem me falar Que não existe Que existe Porque quando foi Feita a demolição A demolição Do local Foi apresentado Um pré-projeto já Já com um projeto Em andamento Então já existe Essa questão Não vamos procurar Coisas novas Vamos ver lá O que já está pronto E vamos pôr em prática Tá, porque se fala Em PPP Se fala em Produzir algumas questões Nós temos exemplos Aí, Deise Que a secretária Também automaticamente Vai escutar Essas falas nossas aqui Que já estão Sendo impostas Em prática Mas de forma Sim De gestões Individuais A nossa região Barreiro mesmo A qual eu pertenço Que é a região Do milionários Ali tem escola Escola estadual Celso Machado Lá existe Exemplos E exemplos De quando A gente quer E a secretaria Ela se disponibiliza A escutar A comunidade E aqueles gestores Ali As coisas Andam Vai lá Vai lá No colégio Celso Machado Agora daqui Uns dias Nós temos uma Inauguração De forma PPP Um campo Com grama sintética Que ponto Que hoje o Estado Teria condições De fazer isso Nenhuma Então nós temos Demonstração A Sônia A Sônia por sua vez A luta que a Sônia Tem com a escola Alberto Del Pino Há anos É assim Nós conseguimos Fazer coisas Lá Através Dessa parceria Do vereador Juliano Lopes Do vereador Pedrão Do depósito Ainda nem vereador É na época Outras parcerias É Marco Aurélio É Sapão É Anselmo É comerciantes É pessoas De comunidades Que vão lá Vão fazer um desenvolvimento De um esporte Né Júnior Disputar campeonatos Que nem sequer Teve ainda A felicidade De estar dentro da escola O que nós temos Para é com essa questão De tentar criar Coisas novas Sendo que a realidade Já nos proporciona Algumas questões Que já estão no papel Não tem condições Hoje o governo Nós entendemos Que o governo Não tem condições Hoje de Estar gastando Para fazer projetos Eu tenho Absoluta certeza Professor A nossa comunidade A região Barreiro Ela tem engenheiros Tem projetistas Tem pessoas Que se desse momento Aqui Vocês falarem assim A secretária Falar Nos ajude Algum engenheiro Temos certeza Que vamos Proporcionar isso Só para uma questão A tia G Que está ali Uma pessoa Que luta Constantemente Quando a gente Pega Diante O microfone E começa a falar A gente Muitas vezes É interrompido Sabe por que Que é professor Irineu É porque Nós andamos Em campos Vendo essa comunidade Sofrendo Numa sala de aula Onde que tenha condições É um colégio Mais desenvolvido Professor Com 40 alunos Onde que deveria ter 25 no máximo Isso que é Interessante É uma comunidade Onde que está Quando você tem A alegria De pegar Fazer formações De profissionais Para áreas Onde que esses alunos Que estão ali Esperando Tem 1.200 2.000 alunos Candidatos A passar por um curso De técnico De enfermagem Ou outros cursos Se quer Aí Se barra Uma coisa Que não deveria Nesse país Se barrar O pilar E o crescimento De uma sociedade Ela se baseia Num primeiro princípio Educação Todos os países Que passaram Por questões Críticas Elas determinaram A sua evolução O seu crescimento Através desse pilar Educação Porque se você tem educação Você não tem problema De dengue Porque A pessoa não joga Uma latinha Uma tampinha no chão Se você tem educação Você sabe aonde Que Como respeitar a lei E se você tem educação Faz um país Muito melhor Muito obrigado Que a secretária Pegando o gancho Do sapão Do creitinho Que é o deputado Que saiu daqui Por favor Seja feita Esse convite Talvez a gente Está sendo feito Aqui através da gravação Mas que a senhora Leve ela Secretária Senhora Que ainda Não é do estado Tem boas intenções Venha Visitar A região Do barreiro E especificamente Alberto Delpini E as outras coisas Os outros colégios Que tem dado Muito positividade Muito obrigado E essa luta Vai continuar Obrigado Vou passar a palavra Agora para a Deise Cristina Para suas considerações Boa tarde Eu queria falar Eu estou aí Na rede estadual Há 21 anos 11 anos Como aluna Eu até cheguei a falar Que eu já vi Essa luta antes Foi uma luta Uma vez Para construir Um muro Que tinha caído Na minha escola Que também era Da rede estadual E até o momento Que eu saí Dessa escola Na oitava série Esse muro Não tinha sido construído Assim que eu formei Eu já fui direto Para a rede estadual E eu escolhi Eu sempre gosto De falar assim Eu escolhi estar no Delpino Me falaram É uma escola pequena Eu não conheço A região do barreiro Eu não moro Na região do barreiro Mas me falaram É uma escola pequena Ela não tem uma estrutura Como as outras escolas Mas é uma escola muito boa Você não vai se arrepender Então assim que eu fui Para o Delpino Eu vi essa diferença E eu queria pedir Às secretárias de educação Às representantes Que vão conhecer a nossa escola E outras escolas Porque conhecer a escola A referência É muito fácil É muito cômodo Sei lá No estadual central Lá nas escolas Que já são referência Que tem investimento Isso Não é diferente É o que todos fizeram Já que o novo Está aí E a gente quer ver o novo Eu quero ver a secretária Numa escola de periferia Numa escola que não é A escola modelo do Estado Em termos de estrutura Mas que nós temos Uma estrutura pedagógica Muito boa Então nesses 21 anos aí De Estado Como primeiro Como aluno Que eu vi falta de investimento Que eu participei Do momento do Estado Em que o estudante Ele nem tinha livro O Estado não dava livro Para o ensino médio O estudante Ele tinha que comprar o livro Quando eu formei Nem merenda Não era legalizado isso Já foi uma luta Agora todos têm livro Um livro de qualidade Mas se a gente quer fazer o novo Faz isso Vamos lá conhecer Vamos compreender Os nossos alunos Vamos entender Que o Delpino hoje Ele já é bom Já é uma escola muito boa Mas se nós tivermos O nosso espaço Onde a gente possa Ter certeza Que nós não vamos sair De lá amanhã Onde nós possamos Ter certeza Que aquilo ali Pertence A comunidade escolar A escola A tendência É ser bem melhor É melhorar cada vez mais Outra coisa Que foi proposto Talvez tirar a escola Colocar no outro lugar Ah não Mas a gente constrói Uma parede aqui Mas a gente pega Um auditório E divide em quatro salas Nós não queremos isso Puxadinho A gente já estuda A gente quer algo melhor Se for para piorar A gente quer ficar Onde nós estamos Nós não queremos voltar E para uma estrutura Vai gastar um dinheiro Vai investir Num lugar Onde não tem Uma janela adequada Não tem uma ventilação Que vai ser feito Emendas Vai ser feito Barracõezinhos Puxãozinhos Para a gente poder funcionar Não é isso que nós queremos Nós queremos A nossa escola E por lei Os nossos alunos Eles têm direito A educação Educação de qualidade Educação de qualidade Num lugar Onde você não consegue Ver o quadro A gente está fazendo Um milagre ali Faltou isso A gente leva Falta aquilo Vamos fazer uma vaquinha Vamos comprar Para quem não sabe É assim que o Estado Muitas vezes funciona Falta papel Vamos fazer uma gincana Para recadar o papel Vamos pedir doação É assim que o Estado Funciona hoje Tudo que falta na escola Muitas vezes o professor Eu sou professora de história A gente já está achado Como doutrinador Quem dera Fôssemos doutrinadores A gente está ali Somente pensando Em melhorar a educação Em levar a qualidade Eu, todos os dias Eu penso O que eu posso fazer Pelo meu aluno Que eu não tive Quando eu fui aluna Da rede estadual Onde eu posso melhorar Para que esse aluno Veja valor Na rede estadual E quem não conhece A escola pública Eu sempre convido Vão lá conhecer Tira da cabeça Essa ideia de escola pública Sem qualidade Porque a escola pública Ela só não é melhor Por falta de investimento A escola pública Os professores A gente não está ali Pelo salário É lógico Temos que ter Sim E quem deram Fosse até mais Fôssemos valorizados Mas se fosse só o salário Nós não estaríamos ali Nós estamos ali Porque eu posso falar Pelos meus colegas Nós sabemos Que para uma escola De qualidade Precisa de professor De qualidade Nós estamos ali Para fazer a diferença Para fazer a diferença Na vida desses alunos Então a gente pede Venham conhecer A nossa escola Entenda a nossa luta Vão lá na periferia Ver Como que funciona A periferia A secretária Eu acredito Que ela precisava Até uma dica Vai conhecer Você vai se apaixonar Pela educação Igual nós somos apaixonados Porque você vai ver Muito mais de perto Como que funciona Uma rede tão precária Como que a gente ainda consegue Fazer com que esses meninos Entrem na universidade Que a gente leva O conhecimento para eles Tendo tantas dificuldades Os nossos alunos Pelo menos do tempo Que eu estou lá Dando aula No ensino médio Eu vejo aluno Que pode escolher Em qual curso Da UFMG Ele queria entrar Sem fazer cursinho Não é um caso São vários casos Então é porque nós Queremos fazer a diferença No Brasil Então é esse Fica o convite Obrigado professora Quero Agradecer aqui A presença Do deputado Estadual também Deputado Mauro Tramonte Que veio aqui também Prestigiar Nós queríamos aqui Combinar Combinar Porque já são Quase quatro horas Nós vamos dar a palavra Para mais duas pessoas Da plateia Ok Então você Tem mais alguém Que quer falar Então pode ficar lá Pode ficar lá Junto com ela Para a gente poder Estar passando a palavra Oi gente Oi Contextualiza Vem Manoel Ok Sua história Ok Eu tenho 17 anos Eu estou de opinião Desde os 15 Desde o primeiro E Bem antes Eu entrei lá No terceiro ano Do ensino fundamental Era mais ou menos Em 2010 Por aí Eu estava estudando E minha primeira impressão Foi péssima Porque a escola estava caindo Desde muito tempo atrás Então Quando fazia muito calor Não tinha ventilação A gente Ficava sufocado Dentro de sala E quando chovia Pingava Então a gente tinha que Arredar as cadeiras E se virar do jeito Que podíamos E como eu já falei Eu tenho 17 anos Eu não sei muita coisa Sobre o mundo Mas o que eu sei Eu não abro mão De jeito nenhum Então eu sei Que eu tenho direitos E os meus direitos São de ter uma boa educação E eu escolhi o Delpino Porque meus pais Me deram liberdade Para eu escolher a escola Que eu queria Então eu escolhi Voltar para o Delpino Porque eu sabia Que lá Eu ia poder ter Uma base Que eles já me tinham Já tinham dado Há uns anos atrás Mesmo com o teto caindo Então Eu entrei Lá com 15 anos E eu entrei lutando Já foi nos primeiros meses A gente já veio aqui na Assembleia A gente ficou do lado de fora Mas fizemos as manifestações Que podíamos Então Hoje A nossa sala É muito pequena Também nesse espaço aqui A nossa sala É isso para menor Entendeu? Então Se você pensar A maioria Que eu acredito Que tem filhos Se não tiver filhos Tem algum sobrinho próximo Ou alguém Que considera importante Que se preocupa Se vocês vissem Se vocês olhassem Seus filhos Ou essa pessoa Que você se importa Estudando nessa situação Qual seria a sua atitude? Você ficaria em casa? Ou ficaria no seu serviço tranquilo? Porque a minha mãe Não fica A minha mãe Fez a minha matrícula No Delpino Confiando em mim E eu confiei na Sônia Eu confiei no Júnior Confiei nos meus professores E estou confiando até hoje Então Eu entrei no Delpino Lutando E eu saio esse ano Lutando também Porque eu posso Não ver a escola Eu posso não entrar Dentro da escola feita Eu não posso estudar Lá dentro Mas eu tenho certeza Que um dia Eu vou poder passar Pelo barreiro E falar que eu estudei E lutei por aquilo Que está lá Obrigada Oi Eu queria ser um pouco mais breve Porque todo mundo Já fez um discurso maravilhoso Eu queria perguntar Se a gente tem Umas ótimas notas Se a gente tem patrocínio A gente tem um projeto Por que até agora Não saiu nada Sendo que a gente vive Em situação precária Tudo que a gente tem De bonito naquela escola Foi a gente que fez com o projeto Se você vê fotos Tipo de três anos atrás Era totalmente pior Do que é hoje Antes a escola tinha mofo A escola Quando chovia Virava uma poça de lama enorme E o lugar onde a gente tem Para lanchar É muito pequeno Não cabe quase ninguém A sala todo mundo Fica em dupla O que na hora de fazer prova É horrível Porque tem que ficar trocando Toda hora de lugar E os quadros Dependendo da sala Não é centralizado Então estudar lá é horrível Queria saber Por que ainda não foi tomada Nenhuma decisão Desde 2012 Sendo que a gente está lutando Desde essa época Eu vou passar a palavra Para o deputado Mauro Tramonte Que também quer deixar aqui O seu recado Nesse apoio Na busca da solução Da escola Alberto Del Pino Opa Boa tarde a todos Tudo bem né Muito bem não está não Agradecer ao nosso presidente Irineu Demais da mesa Aqui um grande abraço A vocês Pessoal Você sabe que Há 11 anos Que eu estou no balanço geral né E faz 11 anos Que a gente faz Matérias de escolas Caindo nos pedaços Arrebentada Eu não entendo Como é que os dirigentes Querem Que jovens Tenham vontade De estudar Você vai para uma escola Às vezes Chove mais dentro Do que fora Quadra toda arrebentada Alambrado caindo Muros pedaçados Matagal para todo lado Banheiro não funciona Teto caindo Parede rachada Então não dá para entender Mas Por outro lado A gente até pensa né Infelizmente Na verdade pessoal Se o governo Todos que passaram Não é o primeiro O segundo aqui O terceiro Todos que passaram Se as escolas Fossem dando problemas E já fossem arrumando Já fossem reparando Tudo mudaria Hoje não Tem que esperar a escola Cair os pedaços Quase cair em cima dos alunos Para poder interditar Uma história A escola E começar tudo de novo Eu não sei por que Porque fica muito mais caro Não é Isso é muito mais Expendioso para o estado Muito mais complicado Eu fiz a matéria Esses dias De umas crianças Que tem que andar Dois quilômetros Para ir na estrada De chão E dois quilômetros Para voltar Porque a escola Que eles estavam Estava caindo E eles tiveram Que ser transferidos Para outro Qual criança Você tem vontade De sair De sair da casa dela E ir a pé Para uma estrada de terra Fazer aí E a escola Caindo para as cabeças De todo mundo Perigoso Afundar Qualquer dia Vocês vão parar Lá do outro lado Do mundo Porque não é difícil Não Está caindo Por que não pode afundar Então está aí Tenha certeza Que essa comissão Através do nosso presidente Vai tomar as providências Sim Obrigado Um abraço Eu tenho que ir para outra Comissão do esporte agora Mas vamos ficar atentos Vocês podem ter certeza Muito obrigado pelo carinho Agradeço Obrigado Obrigado deputado Se não resolver De que um dia Vocês vão lá no balanço Eu gostaria De passar a palavra Aqui para a Deise Para a gente poder Começar a dar Os encaminhamentos finais Da nossa audiência E como que nós vamos Chegar no final dela Eu fui tomando nota Testando Eu fui tomando nota De alguns comentários Aqui E só para a gente esclarecer O que a professora Falou por último A questão dos repasses De comprar Fazer vaquinhas Para comprar A Sônia Com certeza É prova disso Esse governo Os repasses Estão regular Tanto de alimentação escolar Quanto de manutenção Custeio Então os problemas Que vinham acontecendo Em anos anteriores Da falta de repasse Para alimentação escolar Da falta de recursos Para manutenção E custeio Não existem mais Eu acho que a diretora Deve estar ciente Disso também Quando o vereador Sapão Fala da questão Da PPP Ela é tão morosa Quanto o processo De contratação Via set-up Porque se a gente pensar O estudo Para a PPP Ela se iniciou Em 2015 E a questão Dos projetos Que como o senhor Bem disse A questão da UMEI É um projeto padrão Porque ele não pode fugir Porque imagina a gente Licitar vários projetos Um para cada escola Ficaria muito mais oneroso Então assim Os estudos da PPP Aconteceram em 2015 E infelizmente Em 2017 Eles foram suspensos A secretária Júlia E o governador Eles têm interesse Sim em voltar a PPP Mas tudo A gente São estudos A gente não pode Simplesmente falar Vamos voltar a PPP Entre fazer em uma escola Ou fazer Só uma parte Eu falei da PPP Em si Porque a PPP Quando ela é aprovada E vai para a execução Ela é muito mais rápida Do que o padrão normal Não, com certeza Muito mais rápido Eu falo você Porque uma escola Na PPP Igual por exemplo Do Barreira Essa que é a proposta Ela pode ser construída Em um ano e meio Ou por um ano e meio Com toda a traça Tudo mais Se for pelos trâmites normais É cinco anos A questão da construção Realmente Ela é bem mais rápida Porque tem o interesse Dos empresários também Dos consórcios Que vencerem Então assim A PPP Ela tem que passar também Por uma licitação Normalmente são consórcios Que participam Da licitação Mas Eu vou estar levando Para a secretária Com certeza Essa questão Do interesse De ser via PPP A questão dos aluguéis Da saída da escola Sônia Não existe isso A secretária Júlia Já falou Já deu esse relato Várias vezes Nós fizemos No início do governo Logo quando o governo Do novo assumiu Nós fizemos Um levantamento De prédios Ociosos No estado Se tivesse Alguma escola Algum prédio Onde em algum momento Funcionou uma escola E hoje Ele está desativado Aí sim A gente Iria ocupar Não se justifica Pagar Aluguel De uma escola Mas Desde que seja Na região A gente não pode Colocar um estudante A 3, 4, 5 quilômetros De distância Da escola Onde atualmente Ele está Então isso aí Com certeza Algum mal entendido Mas não existe Essa possibilidade De vocês saírem Do prédio Onde vocês estão Para outro imóvel A não ser O prédio Que for construído Para a escola Alberto Del Pino A questão Dos repasses Dos custos O Hélio bem disse Que a gente está Com no mínimo Cinco obras Para finalizar Com avanço De 80% E infelizmente O Estado Todos aqui Eu fico feliz Entre aspas Mas de saber Que todos Estão cientes Da dificuldade Do governo Ninguém aqui Está achando Que a gente Não está fazendo Por falta De interesse A gente tem Total interesse Mas infelizmente Igual Essas cinco escolas Que estão Contratadas Com a empresa Contratada Com avanço físico De mais de 80% Da obra E tem estudantes Também estudando De forma inadequada Em ambientes inadequados Porque a gente Não conseguiu Infelizmente Concluir Isso vem De gestões passadas A gente está fazendo Essa análise Agora Junto A Secretaria De Obras Públicas E a Secretaria De Educação Para a gente ver O recurso Para a gente concluir isso Mas eu acho Que é isso Espero ter esclarecido Para vocês E assim Tenham a certeza A gente vai encaminhar E quando eu falo Da questão Do projeto específico Não existe mesmo Ainda um projeto Porque como ia ser Via PPP A gente não encaminhou Para a Secretaria De Obras Públicas É o que a gente Vai fazer agora Prever o curso disso Paralelamente A gente vai estar fazendo A retomada Do processo Via PPP Com a palavra O senhor Aurélio Lopes Oliveira Filho Também Para suas considerações O que eu O que eu queria dizer A Deise Disse aqui por último Realmente Eu fiz questão De consultar Nossa diretoria De projetos Não existe Num projeto Lá Não existe É É uma afirmação Categórica É triste É muito triste Ouvir isso Eu fiz Eu fiz questão De consultar Lá dentro Do DR Não existe Vamos aguardar Aqui um minutinho Desculpe É o seguinte Vamos organizar A audiência Aqui gente Eu sei Agilizar Professor A partir do momento Que o povo Tem o direito De vir Que ia falar Eu estou perguntando O seguinte Eu não fiz Essa pergunta Se é uma afirmação Meu microfone Está desligado Tudo bem Mas está diante A todos aqui É uma afirmação Da secretaria Que não existe Nenhum projeto É uma afirmação É uma afirmação Do DR Lá dentro Do DR Não existe Nenhum projeto Tá bom Pessoal Eu quero só terminar Agradecendo A oportunidade De vir aqui E reiterar Que a gente Tem todo o empenho De concluir As obras Que estão iniciadas E promover A construção Para atender Essas demandas Que a gente sabe Essa situação Tão ruim Que vocês estão vivendo E a gente precisa De dar cabo nisso Eu só queria agradecer Então Obrigado O que nós queremos Realmente É que a gente Tenha Um prazo Para a gente colocar Ponto final Nessa história É isso que a gente precisa Eu quero passar Aqui a palavra Que pediu também Para o Vice-diretor Para as suas considerações Aqui também Boa tarde Pessoal Vocês perceberam Que a nossa luta Ela está A gente achou Que ela estava Adiantando Mas parece que Ainda temos Muita coisa Para lutar Então O que nós percebemos Até então É que A proposta Da parceria Público-privada Não é interessante Para o governo É o que ficou Bem claro Na fala Tanto da Deise Quanto do Hélio Mas o que O que não pode Acontecer agora É uma nova A queda de braço E a gente Ficar aí Mais cinco Seis anos Esperando Sem que nada Possa Acontecer Então queria pedir Encarecidamente O burocrata Que está lá Sentado Que pode dar O seu aval Que pode assinar Que vai nos ver Depois Por favor Olhe para Para os nossos Adolescentes Que estamos aqui Tenha compaixão Porque é o que Nós estamos pedindo Nós não estamos pedindo Mais nada A gente não quer Nada desse governo Que não seja Um lugar digno Para estudar É isso que nós Queremos Então se De fato Chegar à conclusão De que não tem como Pela Pela iniciativa Público-privada Então que dê Um encaminhamento Mais rápido Pelo outro processo Mas que resolva A nossa situação É isso que eu queria dizer E dizer para vocês Vocês tiveram uma aula Hoje muito importante Ela vai acontecer Em outros momentos Está bom pessoal? É isso aí Muito obrigado Com a palavra Com a palavra Vereador Juliano Eu queria Primeiramente Cumprimentar O senhor Hélio Lopes Viu Pela franqueza E sinceridade Viu Você podia muito omitir Que não tinha Nenhum projeto pronto Parabéns O senhor Pela sinceridade De admitir Aqui numa audiência Pública Que realmente não tem Então nós fomos enganados Pelo governo passado O senhor não tem culpa Nenhuma Viu o senhor Hélio O senhor não tem culpa O senhor está começando Agora O senhor não tem culpa Nenhuma O senhor Quem tem muita culpa Nisso é o governo passado Que nos enganou Fizemos audiência Pública aqui Viemos aqui Mobilizando Uma população Uma comunidade O senhor fez a sinceridade De falar isso Então o senhor está De parabéns Porque está colocando Jogando limpo Nós precisamos disso Agora quais as ações Que nós podemos fazer Para tentar agilizar Esse processo Esse projeto Tanto na área Tanto na Secretaria de Obras Como na Secretaria de Educação Então muito obrigado O senhor Pela sua sinceridade De estar aqui falando Nós precisamos ouvir a verdade E muito obrigado mesmo De coração Pela sua sinceridade Aqui nessa audiência pública Atos como o senhor Tem que ser Tem que ser louvável E prestigiado E sim Porque ele afirmou Uma coisa que não existe Poderia muito omitir Que não teria projeto ainda E nós seríamos enganados Mais quatro, cinco anos Muito obrigado Professor Irineu Pela oportunidade De estar aqui Parabéns a todos Nós não vamos desistir Dessa luta Essa luta É de todos nós Muito obrigado Juliano Com a palavra A diretora Sônia de Jesus Vou agradecer Mais uma vez Essa casa De um modo especial Na pessoa do professor Irineu Deputado Juliano Lopes Sapão Marco Aurélio Tia G Lurdinha Deputado Endel Os outros deputados Que aqui estiveram O Tramonte O Cleitinho Zé Márcio Professores Comunidade aqui presente Eu sou ferrinho De dentista Sabe Eu tenho fama De que Eu não desisto Não Eu vou importunar Enquanto eu estiver Viva E tiver saúde Eu vou estar aqui E eu creio Que sim Tem uma proposta Sim, Júnior De estudo Sim, da iniciativa Público-privada Ela é o caminho Sim Porque O prefeito Sapão Falou Se uma vez que aprovar O projeto A reconstrução É rápida Se o governo Está em crise Ela é a solução Nós viemos aqui Para apresentar Uma solução Para a secretária E para o governo Zema Acredita na educação E vista nos nossos jovens Eu sou professora Estou aposentando Agora de um cargo Espero sair fora Dessa lei Dessa pouca vergonha Que está acontecendo Com a aposentadoria Do nosso povo Brasileiro É uma outra questão Muito séria Que a gente tem Que lutar E eu faço parte Dessa luta também E de deixar claro Que a educação É o caminho Para resolver Os problemas Do nosso país Investir No nosso jovem Eu até pedi aos meninos Que mais pudessem falar Mas o tempo Também é curto O jovem Ele não é o futuro Não Ele é o presente Ele é o hoje Ele é o agora E nós não podemos Deixar passar Nós estamos vendo A nossa juventude Se perdendo Nas drogas É feito Foi dito aqui Desanimada De ir para a escola Porque a escola Não é um espaço Atraente Ela tem se tornado Atraente O delpino Pela competência Estamos tirando água De pedra E aproveitando o provérbio Água mole Pedra dura Tanto bate Até que fura Nós vamos chegar lá E te peço Deise Que leve para a secretária Esse desejo nosso De não mover Nós vamos mover Mundos e fundos Que for necessário Para ajudar o governo Diante dessa crise Que está passando Que seja Pela iniciativa Público-privada Que seja Conseguir pessoas Competentes Para fazer projetos Para estar ajudando Para viabilizar A construção Da nossa escola Nós não vamos Existir dela não Eu creio até Eu vou ter a ousadia De dizer Quando Juliano Lopes Falou Dos olhos Que crescem Naquele lote Naquele terreno Eu não sei Me fica aqui hoje Uma impressão ainda De que tem alguma coisa Por trás Que não está muito clara Naquele terreno Um desejo Um desejo de outras coisas E eu fico muito Envergonhada disso Porque a educação É a solução É o caminho Não é possível Que esteja sendo Cogitado a possibilidade Isso dói na minha alma A vontade de chorar aqui Copiosamente Para dizer Da minha indignação De pensar Que aquele terreno Pode estar sendo Negligenciado ali Burlado Vamos estudar Porque isso aqui Vale milhões É a menina dos olhos Aqui do barreiro Está no centro Do barreiro Então vamos empurrar Com a barriga Isso aqui Para a gente De repente Isso aqui não ser escola Nós não podemos permitir Que isso aconteça De jeito nenhum Nós temos que unir Com os empresários Se for o caso Se eles têm algum interesse Ali que seja a nossa escola Que eles tenham Isenção de impostos Que eles tenham Outros benefícios Mas deixar de ser escola Naquele espaço Não, é lei Onde a escola pública Tem que permanecer Escola pública Nós não vamos deixar Tomar imposto Daquele terreno Porque ele é Dos alunos Ele é da comunidade Alberto Delpino Quero deixar isso registrado aqui E que vocês Comunidade Não sejam omissos também É aquilo que eu falo Com vocês Quando vocês os pais Deram o bilhete Autorizando vocês Estarem aqui Porque eles não podem estar Porque estão trabalhando Eles sentem orgulho De vocês De estarem aqui conosco Para dizer O terreno é nosso Ele está lá Passamos um trator Lá por nossa conta Com o apoio Do Marco Aurélio De um vereador Que passou o trator Lá dele Por conta própria Fazemos a nossa festa Dos 54 anos lá Aquele terreno É nosso Ele é central Ele é ideal Para nós E nós queremos A nossa escola É lá Por favor Educação Tem que ser prioridade Tem que parar Com essa pouca vergonha De investir em presídios De deixar a educação Em outro plano Que não seja prioridade Educação, saúde e segurança Está uma vergonha No nosso país É de indignar qualquer um Alunos Que vocês estejam comigo Muito obrigado Só para encerrar também Me permita encerrar Cada um aqui hoje Cada jovem aqui Cada estudante Cada professor O pessoal que está lá Que não coube aqui dentro Que vieram aqui Eu gostaria de lançar um desafio Para vocês Nas redes sociais Que todo mundo aqui Tem Instagram Tem Facebook Tem Twitter Compartilhe A Assembleia Vai colocar essa matéria No ar Deve colocar hoje Ou amanhã Ou depois O professor Dineu Vai colocar na página dele Eu vou colocar na minha Todos vão colocar Escolha uma página Para vocês compartilharem isso Nós temos um presidente Hoje que foi eleito Pelas redes sociais E as redes sociais também Coloca uma foto da escola A situação que a escola está hoje E compartilhe Compartilhe Porque às vezes Nós compartilhamos coisas Que são desinteressantes Compartilhe nas redes sociais Cada um aqui Tem uma tarefa Da aula de hoje Um para a casa É compartilhar essa audiência Pública na sua rede social Obrigado Muito obrigado Juliano Gente Para A gente caminhar Para o encerramento Eu quero Aqui em nome da comissão Que esse requerimento Foi aprovado aqui na comissão Com o nosso presidente Leo Portela Comigo vice-presidente Com o deputado Celinho Sintrocel Deputado Cretinha Zever Deputado Neilando Pimenta Então agradecer A participação De cada um deles E E deixar aqui Hélio Hélio e Deise A gente gostaria Em nome da comissão Que a gente pudesse Que essa comissão Pudesse ter uma resposta Oficial Através de Alguma coisa aí do governo Tanto lá do DR Quanto da Secretaria de Educação Que nos informassem De maneira mais breve Os prazos Os encaminhamentos Que vocês vão dar Nisso daqui para frente Que a partir daí A gente pudesse Então estar Sendo porta-voz Nessa comissão Pudesse ser o porta-voz Dessa demanda Da comunidade Que É uma demanda De tanto tempo Que eu acho que todos Buscam Uma solução Para isso E para encerrar Eu queria dizer para vocês Que inicialmente Confirmaram a participação Nesta audiência de hoje A Secretaria Estadual de Educação E o Secretário Estadual de Obra E nos últimos dias Acabaram cancelando Sua participação Eu realmente lamento muito Que eles não estejam presentes Para sentir No contato com vocês E com toda a comunidade escolar A importância dessa escola E deixar de atender Um convite Da Assembleia Legislativa O investimento Na construção de uma unidade escolar Por si só Já é suficiente Para mobilizar o poder público Mas no caso Da escola Alberto Delpino Não se trata Só de uma unidade educacional Mas de um aparelho público Que constitui Um traço Identitário E de pertencimento De todos os moradores Daquela região A história da escola Se funde Com a história Daquela comunidade A reconstrução Da escola Alberto Delpino Me tem feito Refletir muito Sobre qual será O papel da educação Para o atual Governo do Estado Um governo Que chega carregado Por um grande sentimento De mudança Manifesto Na expressiva votação Que ele foi conferida Pelo povo mineiro Para o atual governo Educação É um custo Ou é um investimento? Fica o questionamento Estava lendo Recentemente Que cada Vez Mais as economias Do mundo São puxadas Pelo desenvolvimento Tecnológico Podemos fazer Uma rápida comparação De 2010 A 2018 Sobre o perfil Das dez maiores Empresas No Brasil Dez maiores Empresas No Brasil China Estados Unidos As cinco maiores Americanas Hoje são digitais As duas maiores Chinesas Idem Nenhuma das dez Brasileiras É As cinco maiores Incluem Uma petroleira Uma mineradora E três bancos São empresas Digitais Terão real poder De gerar riqueza Empregar Produzir Crescimento Expandir De fato O Brasil Para o exterior Crescimento Do PIB Cada vez mais Estará ancorado No crescimento Digital A fórmula É conhecida É a mesma Que foi aplicada No Vale do Silício Nos Estados Unidos Replicada Na China E permanecerá A mesma Um amplo E sólido Investimento Em educação Concluo Lamentando Que por ora A educação Em Minas Gerais Vem sendo tratada Como um gasto Dispendioso Para o governo Lamento Que o governador Replique tal mentalidade Que realmente Ele possa mudar Essa mentalidade Retomar as nossas escolas De tempo integral O mais rápido possível E atender as demandas Que são inerentes De cada comunidade Fica aqui o nosso apelo A cada uma das pessoas Que estão cuidando Da gestão pública hoje Que a gente possa Repensar a questão da educação Porque a solução Do país O desenvolvimento Está na educação Nós não sairemos Desse lugar que estamos Se a gente De fato Não tiver coragem De investir Na educação Dos nossos alunos Dos nossos jovens Das nossas crianças Então quero De maneira muito especial Agradecer cada um De vocês Alunos Professores Lideranças comunitárias Lideranças políticas Equipe de governo Direção da escola Que vieram aqui hoje Em busca De mais esse objetivo Que eu tenho certeza Que nós vamos conseguir Tenho certeza Que os representantes Do governo Também saem Que hoje De uma forma sensibilizada Que vão ser parceiros Nosso Para poder nos ajudar Na busca E nessa conquista Da construção Desta escola Boa tarde a todos Muito obrigado Pela presença E pela participação Cumprida a finalidade Da reunião Só para a questão Questão aqui De A gente encerrar a reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Os convidados Do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a laboratura Da ata E encerra os trabalhos